Oi pessoal, hoje a receitinha é bem menor ainda gente, porque hoje eu vou fazer uma receita de sabão líquido com 50 ml de óleo, olha só, vocês estão dando para ver? 50 ml de óleo, 50 gramas de sabão em pó que eu vou usar eu medi em colher, deu 3 colheres gente, 3 colheres de sopa, 25 ml de soda dissolvida em 25 ml de água gente, já dissolvi também tá dando para ver também, porque eu estou gravando à noite gente, mas olha só, 25 gramas de soda em 25 ml de água eu vou colocar só uma colher de bicarbonato naquela água lá na minha bacia, que aqui tem 2 litros, mostra aqui câmera 2 litros de água, temperatura ambiente, vou colocar só uma colher de sopa de bicarbonato, aqui está meu álcool 70 nessa garrafa aqui eu tenho 250 ml de água quente, e aqui nesse litrinho se precisar coloco mais um litro de água então agora eu vou primeiro colocar uma colher de sopa de bicarbonato, não muito cheia, porque o sabão em pó ele já é salgado então ele já dá consistência no sabão, então eu vou mexer aqui, ó, rapidinho, dissolve, só uma colherzinha, então já dissolve rápido agora eu vou colocar meus 50 ml de óleo aqui, ó vou mexer e logo em seguida eu já coloco o álcool também, gente tem que olhar onde é quanto de álcool? 50 também, 50 de óleo, 50 de álcool também pronto agora é só mexer, esperar dar o ponto enquanto está dando ponto, eu já peço para vocês curtir e compartilhar meu vídeo, que é para meu canal crescer e deixar aquele joinha que ajuda o canal a ser recomendado se for novo ou novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever, porque tem bastante receitinha boa no canal de economia doméstica que é muito bom, pessoal economizar e vamos aqui percebendo que já está, ó está dando para ver câmera? ó está dando para perceber, ó já está dando ponto então eu já coloco meu sabão em pó ó vou mexer essa colherzinha um pouquinho mole para mexer ó ficou pastoso, né? por isso que eu estou usando a água quente, né? é para dissolver isso aqui depois tem que mexer até secar bem o álcool vou trocar de colher, porque essa é muito molinha mexer com essa aqui isso aqui, ó melhor dá para ó, está bem sequinho já ó bem seco vou botar minha luva aqui rapidinho pronto, agora agora vou dissolver isso aqui, gente já secou todo o álcool 250 ml de água quente, ó agora vamos mexer bem desmanchar esse sabão já ó, já desmanchou todinho, gente, ó mas vou mexer bem que é para dissolver todo o sabão em pó aí mexe bem o produto, né? olha só como está, gente, ó está bem grossinho, ó a cor que está está dando para ver aí, câmera? tá ó vou ter uns gruminhos ainda vou mexer mais um pouco para dissolver bem para poder botar ali na nossa água com uma colher de bicarbonato eu vou colocar esse litro aqui logo aqui um pouco e vou mexendo agora eu vou jogar aqui dentro, gente ó ainda tem uns gruminhos aqui mas isso vai desmanchar todinho, gente vou aproveitar botar mais um pouquinho de água aqui, ó quem se gostaria ia desperdiçar esse ali dá para desperdiçar, ó bota aqui eu vou colocar o outro litro de água aqui, gente então são três litros de água agora vamos ver aqui como é que está, ó, gente é porque eu estou aqui do lado aqui para não fazer sombra mas ainda ficava fazendo deixa eu tirar a mão olha como está lindo, gente bem transparentezinho e agora como eu estou fazendo hoje à noite, gente amanhã eu volto para mostrar para vocês como é que está vou botar corante também mas só amanhã, gente então até amanhã olha só pessoal, voltei para mostrar para vocês a nossa mini receitinha com 25 gramas de soda vou mostrar para vocês aqui olha só como está perolado ó agora eu vou usar este aqui ó vou pegar aqui logo para vocês verem direito está um azul bem fraquinho também eu vou usar este IP perfume ele combate odores seca rápido tem álcool ele é um limpador, gente ele não é desinfetante ele é um limpador perfumado então eu vou colocar aqui no meu sabão para ele ficar mais perfumado gente vou colocar eu sou exagerada vou colocar os 500 ml mesmo ele vai ficar bem cheirosinho gente vai colocando vai mexendo mexendo eu não vou botar corante nele não vou deixar com essa cor mesmo do sabão que como ele tinha sabão em pó ele ficou meio azul então eu coloquei estou colocando esse desinfetante aqui azul desinfetante não limpador perfumado azul e vou deixar com essa cor mesmo vou mexendo aos pouquinhos olha como está ficando lindo gente esse é o limpador perfumado não é desinfetante gente vocês estão percebendo que ele está ficando transparente essa marca aqui da IP ela é boa para deixar transparente o sabão olha só que lindo que já ficou eu já usei o desinfetante fica transparente o limpador também perfumado fica transparente gente olha só que lindo que já está tá vendo vocês viram quando eu mostrei no começo para vocês tinha tinha uns uns perolados aqui e agora não tem mais gente só ir mexendo mexendo e vai indo e vai sumindo ficando totalmente transparente gente olha que lindo que está ó tá dando para perceber que dá para ver a colher dentro da bacia gente então eu tinha 3 litros de sabão agora tem 3 litros e meio gente com 25 gramas de soda e 50 ml de óleo gente fica muito perfumado fica muito perfumado muito lindo mesmo ó vou mostrar aqui para vocês dá dando para ver aí na câmera como está lindo olha só que lindo que ficou tá vendo bem 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 mesmo transparente gente olha aí se você quiser engrossar ele colocar sal ou bicarbonato pode engrossar mas que tá lindo tá gente ó muito lindo vou colocar uma colherzinha de sal para vocês verem para engrossar mais vou botar direto uma colher de sal vou botar direto aqui mesmo ele fica assim mas depois ele some ó já engrossou bastante gente bem engrossou bem mesmo então eu vou deixar só assim nessa grossura mesmo para a pessoa ter que ir colocando aos pouquinhos porque se passar do ponto gente já era então ó como vocês viram engrossou bastante vou mostrar para vocês aqui ó olha só dá para perceber dentro da bacia que já cria umas bolhas porque é quando o produto está bem mais grosso gente e olha só que lindo que ficou gente muito lindo tira totalmente perolado gente pode usar o limpador da IP o limpador como o desinfetante também que fica muito bom e eu não vou botar corante não vou deixar da cor mesmo que está então é esse foi o vídeo pessoal um vídeo pequeno mas também rendeu muito que tem 3 litros e meio uma bacia aqui quase cheia de sabão com 25 e meio de soda e 50 de óleo gente faça que vocês vão gostar tá muito cheiroso vai deixar a roupa super cheirosa então espero muito que vocês tenham gostado se gostar deixa o joinha que me ajuda muito e se está chegando agora já convido a vocês a se inscrever porque tem bastante receitinha boa no canal então até o próximo vídeo pessoal tchau